É um frômito de júbilo e a cidade de São Paulo é inteiramente uma apropiose onde um povo, um sonho de contentamento, vibram os ânimos de um povo e interrompe atividade para uma consagração. Um gole, cabio, revigorante e estoura para flagrante. Toda atividade informativa está a posto e também preparados os mantenedores da boa ordem. General Portilho da Paz, governador em exercício, concede entrevista num cenário resurgitante de todos. O importante é chegar com tempo de respeitar o avião. Em São Paulo, a exemplo do que sucede em todo o Brasil, é tomada de postivo delírio geral. Vive-se uma espécie de carnaval extra. Desde o final do jogo em Santiago do Chile, os paulistas e paulistanos passam a comemorar a América Vitória. Graças ao cunhado de atletas majoríticos, consenciosos e decididos, iluminamos na finalíssima, dançando a equipe dos valorosos téticos, através de um vulgar empenho. Futebol é a grande notícia. Somos bicampeões de fato e de direito. Somos bicampeões de fato e de direito. Amém. Diz-a-se o mirante, o importante a aplaudir. A ampla visão acompanha a alegria moral. Todas as autoridades constituídas, restigiam a recepção. Longe e majestosa passeata pela Avenida São João, salve a equipe brasileira, honra os jogadores estupendos. Glória aos dirigentes tão capazes. De novo a taça do mundo é nossa. Nós do Brasil não temos naves espaciais, nem submarinos atômicos, nem cérebros eletrônicos. Temos campeões no turismo, no tênis, na natação, no balacesto e 22 jogadores da seleção e campeão mundial em futebol. Honra ao mérito, seleção brasileira vitoriosa. Os brasileiros não cumpriram apenas uma boa jornada. Realizaram uma autêntica passanha, logrando com uma equipe já considerada veterana, em ter o seu melhor jogo, mostrar a sua indiscutível capacidade. Deram o melhor dando no coro. Merecem a música do samba e o povo canta numa vibração feliz e entusiasmo excepcional. Críticos especializados de todo o mundo afirmam que o futebol do Brasil mostra uma atenção técnica superior a todos os adversários na sétima taça de 22. E não, o glorioso não cumpriram apenas uma pessoa. E nao glorioso no Stadiu Paulo Machado de Carvalho, Uma torcedora pelo Brasil feliz de um modo singular, E um cenário positivo e consagrador do Fata Indústria. Grátis festejados, presença de radialistas, E o grande empenho de aplaudir vivalmente O que consagra o nome do Brasil esportivo no mundo todo. A Paulo Machado de Carvalho, A Imora Moreira, Carvalho Fluminense, E demais dirigentes do selecionado e campeão, Os nossos agradecimentos, Os nossos parabéns. Aos valorados jogadores, O nosso muito obrigado, Porque de novo, A parte do futebol do mundo, É nó. Os nossos parabéns. Boa! Bola! A CIDADE NO BRASIL